Música Todos os dias, 5 e meia da manhã, eu acordo para mais um dia de trabalho. O despertador toca. Levanto, faço minha oração. Abro o meu guarda-roupa e ali estão minhas fardas. Visto a minha farda, coloco a minha bota, pego o meu capacete e se preparo para mais um dia de trabalho. Que eu nunca revelei aqui no meu canal. E hoje chegou o dia. Esse é meu trabalho. Acabei com a cara do Boca. E aí rapaziada, eu sou o Né Fiorini e esse aqui é um dos vídeos mais esperados por vocês aqui do meu canal. Mira, hein? Não enxerguei o Renato. Não, um pouquinho, foi mal. Olha aí. Rapaziada, desde quando eu comecei o canal aqui junto com os meninos em casa, lá na casa antiga, o Renato fez uma decisão para mim naquela época. Ele falou assim, Renan, você quer falar que você é bombeiro ou você não quer falar que você é bombeiro? Se você falar, consequências vão te trazer. E se você não falar, às vezes você consegue ficar meio escondido e tudo mais. E foi essa a segunda opção que eu escolhi. Eu escolhi não falar que até hoje eu sou bombeiro militar. Então, mano, eu sei que muita gente já sabia. Quem sabia, deixa nos comentários. Quem não sabia, comenta também para eu saber. Mas o fato é que nunca saiu da minha boca. Nunca saiu do Renan Fiorini aqui. Porque eu sou um soldado do bombeiro militar, da polícia militar do estado do Paraná. Então, eu tenho muito orgulho e realmente ela foi muito difícil de ser conquistada. Todo mundo que quer prestar concurso, tanto para a polícia, tanto para o bombeiro, sabe a dificuldade que é de entrar no concurso estadual. O último concurso que teve foi o que eu prestei, que foi em 2012. E eu quero contar um pouquinho da história para vocês. Mano, eu quero saber se você está feliz ou não de saber que eu visto essa farda aqui, ó, de bombeiro militar do estado do Paraná. Mano, ô boca, é tipo assim, um dia eu pretendo sim me dedicar somente aos vídeos, mas eu acho que essa não é a hora. Mas essa farda aqui eu tenho orgulho de vestir, nego. Você gosta? Fica bonitinho ou não? Fica. Mano, eu nunca, eu estou até me sentindo meio estranho, porque eu nunca, nunca, nunca gravei um vídeo assim de farda, de boné. É, o estranho, o estranho mesmo, Renan, é quando tipo de manhã cedo você chega usando a farda. Mano, é muito esquisito. Às vezes a gente está chegando de manhã, é porque eu trabalho em outra cidade e quando eu chego em casa mais ou menos 10 horas da manhã, de um dia de serviço, eu chego assim desse jeito, aí eu e o menino às vezes estão gravando, eu peço para baixar a câmera e tudo mais para não mostrar eu de farda. Mas é isso, bonecada. Sou bombeiro, mano. Ô boca, eu estou... Eu acho que muita gente não vai nem acreditar, mano. Não, 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 não vai nem acreditar, mano. Eu não estou acreditando que eu estou gravando esse vídeo, eu tive essa coragem, mano, então deixa o like nesse vídeo. E realmente, acho que eu sou o bombeiro militar do estado do Paraná, que eu acho que tem mais inscritos. Então é alguma coisa, eu sou bom. Quero contar um pouquinho da história, de como eu comecei no bombeiro... Esse vídeo vai ser só falando, então, mano, senta aí, pega uma pipoquinha com a sua família e com seus familiares aí, que eu sei que tem muita gente que iria saber de realmente que eu era um bombeiro militar. Deixa eu tirar a minha cobertura. E é o seguinte, barbinha feita, né, porque todo militar tem que estar com a barba feita. Em 2012, prestei um concurso público pra polícia militar, mas eu escolhi a parte do bombeiro, que é o QPM20, quadro da polícia militar, 2-0, que é o quadro da bombeiro no estado do Paraná. E eu escolhi isso, quando eu escolhi, tinha 50 vagas aqui pra região de Londrina, pra região onde eu trabalho atualmente, mas eu não trabalho aqui dentro, eu trabalho numa cidade que fica a 100km daqui. E tinha mais ou menos 2 ou 3 mil candidatos, então tinha 3 mil pessoas pra concorrer 50 vagas pra bombeiro. Pra polícia, se não me engano, tinha 700 vagas, e eu até pensei em fazer o concurso pra polícia, né, por parte da polícia militar. E minha mãe falou assim, ó, você leva a gente pra polícia? Eu falei assim, ó, eu não sei se eu levo jeito pra polícia, então faz o seu coração manda. Eu falei assim, então eu quero ser bombeiro, por mais que seja da polícia. Escolhi esse concurso e, mano, fiquei em 16º colocado aqui em Londrina. Vou, então eu sou inteligente, viu? Sou inteligente. Só que a minha escola não foi aqui em Londrina, eu estudei um ano em Paranaguá, fiquei um ano morando lá, eu tenho até vídeos de lá daquela época, que eu quero soltar agora pra vocês, já que vocês sabem do meu trabalho. E meu curso foi lá em Paranaguá, morei um ano no litoral, e quando eu voltei, eu trabalhei dois anos e vai por ano, na cidade que a gente entregou a XJ6 pra ganhadora da primeira moto lá que o Renato sorteou no Instagram. Eu trabalhei naquela cidade por dois anos, e foi um prazer retornar lá, só que hoje atualmente eu não trabalho lá mais, trabalho em outra cidade aqui no interior do Paraná também. E rapaziada, faz dois anos que eu tô nessa lida, nessa batalha de ir trabalhar e voltar e gravar vídeo. Eu gosto de gravar vídeo, eu quero postar vídeo todo dia, atualmente eu tô tentando postar dois por dia, eu tenho certeza que vocês estão gostando, vocês estão amando, só que é difícil, não é fácil. Então nessa jornada aí de mais ou menos seis, quase sete anos de formação e de trabalho no estado do Paraná, do bombeiro, eu tenho que dizer que eu tenho muita honra de trabalhar nessa corporação, tenho muita honra dos meus parceiros que trabalham lá também. Eu quero gravar um vídeo de um dia inteiro de bombeiro, eu quero gravar um vídeo de ocorrência, eu quero gravar tudo, então mano, deixa aí nos comentários ideias que vocês têm de gravar vídeo lá, porque acho que não tem nenhum bombeiro no estado do Paraná que tem um alcance que eu tenho hoje, graças a Deus, no YouTube. Então, quero trazer isso de uma maneira positiva, só que eu tenho uma crítica a fazer. Pra mim, que o trabalho da polícia, o trabalho do bombeiro tinha que ser um pouquinho mais remunerado na parte dos soldados, dos cabos, dos sargentos, e é claro, dos oficiais também, porque é um trabalho bem difícil, é um trabalho complicado, delicado e que deve ter seu valor reconhecido. Então, graças a Deus, hoje a instituição do bombeiro é uma das instituições públicas com mais aceitação da população, acho que com noventa e poucos por cento, se eu tiver errado vocês me corrigem, mas tem noventa e poucos por cento de aceitação da população. Então, tenho muita honra de trabalhar pra essa instituição aqui, e tô muito feliz de vocês saberem que hoje eu trabalho no bombeiro militar, mano. Tô... não tô nem acreditando, galera, que eu tô gravando esse vídeo. Eu lembro que quando eu passei nesse concurso, foi muito difícil eu morar fora, porque eu sempre morei com os meus pais. Passamos o perrengue, passamos o foco no CFSD, que é a curte de formação de soldado. E hoje tá aqui, mano, tipo, tenho honra de falar que eu trabalho no bombeiro, e espero que você que tá assistindo esse vídeo, às vezes, tenha vontade de ser youtuber, às vezes, tenha vontade de ser bombeiro ou policial, porque não deixe esse sonho de existir, não deixe esse sonho sair da sua cabeça, estude, trabalhe. Se você é novinho, ó, pega firme nos seus estudos, porque essa farda aqui veio dos estudos, a gente tem que estudar pra poder passar no concurso. E, mano, eu quero fazer depois desse vídeo aqui, sabe o quê? Ir lá pra casa dos meus amigos e gravar um vídeo assim, ó, fardado, desse jeito que eu tô com meus amigos, que eu nunca fiz isso. E é isso, mano, tô feliz demais. Boca, desculpa da gente ter usado na cabeça. Não, tá tranquilo. Ó, a boquinha veio pra poder me ajudar aqui. Esse vídeo aqui é um vídeo falado, né, Boca? Não tem que fazer. É, é um vídeo que você tem que explicar, né, um pouco do que que aconteceu, por que que você fez isso, um pouco da sua formação e tal. É um vídeo mais explicando mesmo, né? Aham, então, tô muito feliz que esse dia chegou. Tô com um pouquinho de medo, tô sim, porque dentro da instituição tem muita gente, muita gente mesmo. E como eu sou soldado, a parte mais da hierarquia, a parte mais baixa, então eu tenho um pouquinho de medo, tenho um pouquinho de receio. Mas não tô fazendo nada de errado, tô gravando meu vídeo aqui, tô enaltecendo cada vez mais essa imagem aqui, ó, da polícia e do bombeiro militar. Então foi esse realmente o motivo que eu não falei até hoje que eu sou bombeiro, depois de dois anos aqui morando com os meninos, gravando vídeo. Eu fiquei com medo, ó, pra quem tá assistindo esse vídeo até agora, presta atenção no que eu vou falar agora, por favor. Você vai entender o meu motivo de não falar que eu era bombeiro até agora. E foi o seguinte, no começo do canal, eu não sei qual que é a imagem que o pessoal ia ter de mim, Renan Fiorini aqui, tipo, não tinha experiência nenhuma com o YouTube. Não sabia que imagem vocês iam ter sobre minha família, e hoje eu tenho certeza que essa imagem que vocês têm sobre mim, sobre meus amigos, tá cada vez mais forte. A gente não mexe com nada de errado, a gente só grava vídeo, a gente grava vídeo com família, dá presente, compra carro novo, compra essas coisas aqui. Então eu sei que agora vocês têm essa imagem certa da gente, tá ligado? Então não tenho dúvidas nenhuma de falar que eu trabalho aqui. Antigamente eu tinha medo do que vocês vão achar, então hoje eu não tenho medo nenhum em falar que realmente eu trabalho nessa corporação que eu gosto muito. Então foi por isso que eu fiquei guardando até hoje, não era, tipo, pra ter algum segredo guardado, alguma coisa assim, as sete chaves, por que não? Realmente eu fiquei com medo de falar, e hoje eu não tenho mais esse medo. Então, mano, vamos partir nessa, quero ir pra casa agora, tá aí o boquinho aqui, meus amigos, tá tudo lá em casa. Vou gravar um vídeo assim, e nem se alguém ficou com alguma dúvida sobre o extintor que eu usei aqui, ele é um extintor de CO2, ele é um gás, né? Pra você pagar um incêndio de líquidos inflamáveis ou equipamentos elétricos, né? Você usa isso aqui, tipo, se você tá pegando fogo no computador, você não vai jogar um extintor de água. Você vai jogar um extintor de o quê? De gás. Mesmo que ele não estraga nada, você pode usar de boa. E outro, eu não quero passar nesse vídeo também, ah, eu sou o Renan, um bombeiro, não, eu sou magrelinho, eu sou aquele bombeiro pra entrar naquele buraco que o Fortão não entra, Boquinha. Eu sou aquele lá, tipo, resgatar um cachorrinho dentro do buraco. Já fiz muito isso. Então, mano, deixem nos comentários perguntas que vocês têm, tipo, dúvidas, por que, ó, eu já peguei muita carona. Quando eu não tinha carro, eu ia, tipo, com um amigo trabalhar e, às vezes, na volta, ele tinha voltado um dia antes, eu fiquei trabalhando dois dias e eu voltava de carona, tá ligado? Pedia carona no meio da rua, só que como a gente tá fardado e tudo mais, o pessoal dava. E nessa, mano, todo mundo perguntava a mesma coisa, todo mundo perguntava a mesma coisa, tipo, qual que é a pior corrente que você já pegou? Já resgatou algum gá da árvore? Essas coisas, tá ligado? E é legal. Então, se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários, porque eu acho que é uma coisa que não foi falada em aberto ainda no YouTube. Tipo, eu acho que não tem nenhum bombeiro com tanto inscrito assim, né, Boca? Nossa, também acho que não. Mas eu acho que você devia falar, eu tenho certeza, né? O molecada vai deixar nos comentários aí sobre as piores. É, isso. E é lógico, também, não quero esquecer de mandar um abraço pra todo mundo que trabalha, né, tanto na polícia do estado do Paraná, quanto no bombeiro também do estado do Paraná, quanto em outros bombeiros e polícias de todos os estados por aí, que vai assistir esse vídeo, pessoas, né, do nosso trabalho vão assistir esse vídeo. Então, ó, um beijão, um abraço pra vocês também, pra quem é acima do soldado, pros senhores. Um abraço pra vocês, eu sei que trabalhar nisso aqui a gente tem que ser guerreiro, então eu não podia deixar de esquecer o meu abraço aqui pra vocês que trabalham na mesma área que eu trabalho. Mas então é isso, deixa aqui nos comentários alguma coisa que você quer saber sobre o bombeiro, alguma coisa que você quer saber sobre a instituição que eu trabalho, alguma coisa, alguma dúvida que você tem. E eu prometo que a partir de agora eu vou gravar alguns vídeos lá dentro, alguma ocorrência. É lógico, né, guardando toda a privacidade dos ocorridos, do pessoal que trabalha comigo. E é isso, uma coisa que eu também quero falar nesse vídeo, agradecer todo mundo que trabalha comigo. Um beijão pra vocês, mano, vocês sempre me apoiam em todas as coisas que eu vou fazer, eu vou trabalhar, vocês dão ideia, dão ideia de vídeos, falam assim, ó, faz isso, faz isso que é legal, faz isso que vai ser legal. E isso é, mano, é um apoio que a gente costuma falar que o quartel é a nossa segunda casa, porque a gente passa, que no caso do bombeiro a escala é 24x48, quem trabalha no operacional, que no caso eu trabalho na ambulância, no caminhão, a gente passa um terço da nossa vida dentro do quartel, porque é um dia trabalhando e dois folgando. Então, se eu ficar até me aposentar no bombeiro, eu vou passar pelo menos um terço da minha vida dentro do quartel. Então, lá a gente, é como se fosse nossa segunda casa, como se fosse nossa segunda família. E é isso, tanto os cabos, o sargento, os soldados também, que tem bastante, tanto o tenente também, que é nosso comandante lá, me apoia nessa empreitada de gravar vídeo. Então é isso, molecada, vou deixar o vídeo por aqui, se você gostou dele, mano, não esquece, deixa muito like, e é isso, valeu. Falou, e aguarda o próximo vídeo, que eu tô indo lá pra casa, agora eu vou gravar um vídeo desse jeito de verdade. Então é isso, valeu e fui.